E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Então, como vocês já podem ver, se entrarem... É, rapaziada! Vocês acharam que era o Black, né, rapaziada? Vocês realmente acharam que era o Black, né, cara? Mano, hoje eu tô trazendo uma ranqueadinha pra vocês, bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui no canal. Se você gostar, comenta aí embaixo, um desafio. Curte o vídeo e me segue, beleza? Beleza? Tamo junto. Nós somos 300 inscritos, então se inscreve no canal e deixa o likezão, beleza? Ó, no vídeo de hoje, eu vou fazer um desafio. Eu vou jogar essa ranqueada, só que eu só vou poder jogar com as armas que eu achar na primeira casa que eu caí ou na primeira casa que tiver próxima que eu tô, que no caso foi essa casa L aqui, ó. Já comecei bem. Comecei com uma MP5, cara. Já é uma arma de rush muito boa. Ela tem bem pouco recuo. Eu gosto bastante da MP5. Ia achar uma M500, cara. Só que eu não vou estar jogando com ela, tá ligado? Ó, achou um coletezinho aqui, pá. Beleza. Cara, eu vi 8, cara. Eu vou pegar ela, mano, porque ela tem atributos. Se não fosse, eu não ia pegar, não. Eu ia pegar a M10. Imagina só ter que jogar de um MP5 de longe e M10 de perto. Nossa, ia dar, tipo, muito errado, tá ligado? Beleza? Bota, tá dando aquela luteadinha aqui. Que bagulho é duro, rapaziada. Cara, se vocês realmente acharam que era o Black, rapaziada, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com a roupinha dele. O Flamengo tá jogando sendo ele. Beleza? Cara, vai ser um pouquinho complicado esse desafio, cara. Beleza? Até porque eu gosto mais do mapa purgatório e acabei perdendo a gravação que eu gravei, ó. As armas tá aqui no loot, mas eu não vou poder pegar, porque eu só posso jogar com as armas que eu peguei daquela casela e que eu acabei caindo lá. E simplesmente, cara, complicou um pouco, cara. Só preciso achar mais munição. Beleza, tem mais aqui, pá. Outra carnavia do Z. Se tivesse duas lá, eu ia jogar, mano. De duas carnavia do Z. Até porque a carnavia do Z é uma arma muito boa. Muita pouca gente reconhece isso, mas ela é uma arma muito boa. Por ela grudar, mano. Quando você mira, assim, dá um no escope, ela gruda, cara. Então é uma arma bem interessante. Ela tem mirar padrão. Então ela acabou se tornando uma arma muito forte. Dois tiros que você dá no oponente, dando de corrente 2. Você consegue matar ele muito fácil com dois tiros. Se você tiver de duas carnavia do Z, cara. E essa é uma arma muito roubada. Mas bora descer aqui, então, pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, cara. Eu vou dar um cortezinho aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Pra mim dar aquela luteadinha. E ver se a gente consegue achar alguém pra dar aquela tretinha. Beleza, rapaziada. Voltei aqui. Já estamos saindo aqui da mil. Eu vim aqui pra mil pra estar luteando. E acabei... Olha esse emotezinho que eu ganhei aqui, brabo. Comentem, tropa, quantos vocês gastaram pra pegar esse emote? Eu gastei 9 diamantes pra estar pegando, cara. Eu não tô nem acreditando, cara. Eu girei uma vez lá e consegui pegar, cara. Muito bom mesmo, cara. É um emote muito legal. Cara, saí da mil, bem luteadinho. E agora eu vou estar aqui procurando alguém, cara. Eu não sei se vou conseguir achar, mano. Eu andei, andei, andei. E não consegui achar ninguém, cara. Tem um balão ali, cara. Eu saí bem de lute até, mano. 240 munições de SMG. 45 de AWM. 9 gelos. É, cara. Então, realmente bom de lute, cara. Eu saí com coletes em 4. Que eu fui empando colete. Vou estar descendo aqui. Que parece que tem alguém por aqui. Que eu vi um carro ali naquela caseira ali. Nonde que a gente... Então... Eu vou estar descendo aqui. E vamos ver no que vai dar, cara. Eu não sei se vai dar bom, não, rapaziada. Porque... Carnavi 8 pra perto, mano. Eu ia pedir pra morrer, cara. Na moral mesmo, cara. Eu vou ver se eu consigo achar uma munição de AWM aqui nesse drop aqui. Vai saber se tem. Vamos ver aqui. Ó, pior que tem mesmo. É... Lembrando que eu tô narrando o vídeo. Não é gameplay ao vivo. Eu tive que gravar aqui. É... Ó. Tem um cara ali. Beleza. Cara, eu não sei por qual motivo, cara. Mas na hora que eu fui atirando, cara. Ó, vou tacar a granadinha aqui. Esquentar. Tá aqui. É... Granadinha Hadouken, mano. Quem gostou dessa granada aí, comenta aí embaixo. Ó, vou tentar subir pra aqui. Não tá pegando capa nele, cara. Ó, eu tive uma sensação de comer lá um kit. Na moral mesmo, cara. Eu tenho que relar aquele kitzinho insano, ó. Vou tentar atirar nele. Cara, vou ter que ficar na analogia, mano. Que... Ó, mano. Fica olhando o que esse cara vai fazer. Ele vai começar a segurar o dedo de AK-47 em mim, ó. Tá vendo? Ele segurou o dedo de AK-47 em mim, cara. Que bicho, filha da mãe. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.